E a gente abre essa edição mostrando que por conta da baixa procura da vacina contra a influenza e o aumento dos casos de gripe na região, hoje em Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde lançou uma campanha de conscientização em parceria com hospitais locais. Há 10 dias, Beatriz está com sintomas de gripe e com medo da influenza, ela procurou um médico. É horrível, eu sinto mal estar, vontade de ficar deitada, mas eu estou com muita tosse. Me dá febre e assim, eu tomo os remédios, parece que uns dias melhora, depois volta, pior ainda essa gripe. Para conscientizar a população sobre os riscos da doença, que teve o aumento no número de casos na região noroeste paulista, a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva lançou uma campanha de conscientização em parceria com hospitais locais. Influenza é um vírus, é uma doença causada por um grupo de vírus, são vários subtipos de vírus. A gente dá uma nomenclatura para eles, de vírus A, vírus B, vírus C, são os vírus mais comuns. Do vírus A tem outros subtipos de vírus, que é o vírus A, H1, N1, o H3, N2, são esses vírus mais comuns que a gente ouve falar. São os maiores causadores de uma doença chamada influenza, que na verdade popularmente é conhecido por gripe. Catanduva e região enfrentam um período de maior atividade viral da influenza. Neste mês, quatro pessoas morreram por complicações do vírus da gripe H1N1. De acordo com o Departamento da Vigilância em Saúde, desde o começo do ano já foram contabilizados 78 casos na região de Catanduva. Já em São José do Rio Preto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro até agora, 68 casos foram confirmados. E nove mortes por influenza grave foram registradas. O quadro gripal pelo vírus influenza, que pode começar abrando, pode complicar. Quando ele complica, ele pode se tornar bastante grave. E a complicação basicamente é esses quadros de febre, dor no corpo e falta de ar. Nesses casos mais graves, que a gente chama de, vamos dizer assim, de gripe grave ou síndrome respiratória aguda grave, isso pode levar a óbito. E a vacina tem a vantagem de proteger contra esses sintomas mais graves. Por isso, a parecida não quis colocar a saúde em risco e foi logo se vacinar. Tô imunizada, até o ano que vem, tô forte e firme. A vacinação contra a gripe já foi estendida no país pela segunda vez. Mas devido à baixa procura, ainda há estoque de vacina em muitas unidades. Nós conseguimos ampliar um pouco a cobertura, mas ainda não conseguimos atingir a meta do Ministério da Saúde. A meta do Ministério é 90% dos grupos de risco. Até a última prévia, nós já tínhamos conseguido ampliar para cerca de 75%. Então, ainda há uma boa parcela da população que não se vacinou. E é muito importante que ela procure a unidade de saúde mais próxima do seu bairro para poder fazer a vacinação.